A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Si glub, a zgluh. Poglej, kje ta zadnja sedi! A ne bi ni prišel malo bliži, dol se ne bi. Bordur je vbil, karja! Então, muito obrigado! Vse se te призnal, pirna! Vse! Vse se te призnal, vse! Deco, vej. Vse se vzale razlável. Tipo, me jazam, vej. Dej, vej, lepo! O que é o tempo que você faz. A srček vej, quem é o que é o que é o que é o que é? Quem é o que é o que é o que é o que é? Ah? Tu, tu, tu! Me, Kurski! Quem é o que é o que é? Ti, tu, tu! Quem é o que é o que é? Tu, tu! Krali, me! Krali, me! Quando eu vi ele, eu vi ele, de sorte, de sorte, de tristeza. Hoje, como vocês sabem, nós vamos ter o que é 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 o que é. Assim, já Assalei con um marcado e jasciousmente. Gün Hour de compro Impfacts. O time, à sraxine, à sraxine, à m guessнач, à mia Lango姐, Oui. É le�, sra. Seja bem, e aí Não, 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 não... ... ... ... ... What about let's get together and feel alright? Where are you from? Syria. Oh, Syria, nice country, very beautiful. Palmira, very good. And where are you going? Germany. Oh, Germany, say hello to Angela Werker. Willkommen, bienvenue. But my friend, this is not Germany. Oh no, this is Slovenia. Do you speak Slovenian? No. No? Repeat. Slovenecem. Slovenecem. Very good. Ne jamram, iščem rešitev. No, nekakolje. To je kraljev bil. Jaz sem kraljev bil. To je bil kraljev? Lahk ni. Prosti, kdo je kraljev bil? Ti. Kdo je do? Kraljev bi. Ne slišmo do zadnje vrste, kdo je bil kraljev? Kraljev bi. Kdo? Kraljev bi! Kralj. Kraljev bi. Kraljev bi. Kraljev bi. Kraljev bi. Obrigado.